Ficou realizado um sonho, cumprimos com um objetivo e mais isso, ficamos sensibilizados com a história do Antônio, que perplexo pela sua forma de viver, perplexo pela batalha que ele tinha, fazendo seu trabalho com a soca rosa, reciclando o lixo. Cumprimos outros sonhos, mas a história de Antônio ficou gravada na cabeça das pessoas que participaram do trabalho e resolvemos criar ajuda a Antônio. Criamos um roteiro para um filme longa metade. Pesquisamos muito para saber se existia a possibilidade de devolver um novo posto para Antônio. Encontramos que existe a possibilidade de um grande grande tipo de posto e que seria o primeiro do Brasil que eu assisti, ficou para mim a responsabilidade de desenvolver um projeto. Comecei fazendo o pateiro do filme, buscando o tema que pudesse e ir de encontro ao objetivo de atender a Antônio Lúcio a fazer um transplante. O Brasil que nasceu, Cavaleiro de Cristal e o oitavo livro, um filme com tema central, sobre a bioética, que diz a porta dos extremos sociais. E de um lado, um cidadão brasileiro, oprimido, pobre, miserável, sofrido. E de outro lado, o filionário número um. Estou falando de quem o que é isso? Estou fazendo umas fotos aqui, que saudade de ontem, fiquei sabendo. Fiquei sabendo, Antônio.